E aí, galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí, pessoal, beleza? A gente vai fazer agora o travamento das formas, né? E eu quero mostrar para vocês de uma maneira bem simples, tá? Depois eu vou... E aí E aí A gente faz, tá? De aprumar Bem simples, ó Meu prumo está aqui, ó Eu tenho que trazer até ela ficar aprumadinha, né? Se não estiver quase encostando Aí, ó Já foi Agora, só enrolar Tá? Eu tenho motor Contra o mistério, isso aqui vai ajudar demais, tá? Só esse arame aqui já é o suficiente Precisa mais do que isso, não Aí aqui, ó, eu tenho a minha tábua aprumada Depois eu vou aprumar lá também E aí, se eu quiser garantir dela não vir Eu coloco uma ali também, tá? É o que eu vou fazer Sempre nas pontas eu vou fazer isso Só para a questão de manter aprumado mesmo Tá vendo? Depois eu tiro esse ferro Agora aqui Vou fazer um travamento Fazendo isso aqui Eu estou garantido, tá? O que eu fiz aqui, ó Na hora da concretagem Não vai correr o risco aqui De ela ir para lá nem para cá Porque ela está presa aqui em cima Eu só faço isso nas pontas, tá? Não precisa fazer em tudo E aqui eu coloco isso aqui, ó Só para a parte de baixo não abrir demais Aí, galera, ó Olha o que é o que eu creio disso Pode trazer, tá, chefe? Vem cá, Natan Qual é a vantagem disso, pessoal? De você ter uma baldrama impermeabilizada, tá? Você não vai ter problema Nunca com infiltração Por capilaridade Muita gente faz por fora, né? O cara pega um Pega e passa por fora Todo mundo sabe que não resolve É um paliativo Por quê? Porque se você fizer Você não consegue impermeabilizar embaixo E as laterais Você vai fazer um paliativo Esse produto não Então, eu impermeabilizo Toda Toda A baldrama Ou seja, eu protejo embaixo Nas laterais Em cima E nunca eu vou ter problema de vazamento Por capilaridade Vocês vão acompanhar essa obra Por muitos anos E vocês vão ver Que se tem uma coisa que eu não vou ter aqui É esse tipo de problema E o solo é muito encharcado Quem está acompanhando a obra está vendo É só seguir essa série toda aí Que vocês vão ver Que isso aqui está dentro d'água Aí, galera, ó Depois de concretado Tá O pessoal pergunta pra mim Mas eu posso emendar Sem problema nenhum Eu sempre faço a emenda no pilar, tá Boto o papel ali E depois eu vou tirar essa tábua aqui E vou concretar o resto E vou concretar esse resto aí, ó Tá bom? Agora Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Depois de umas duas horinhas Como é que fica o concreto Tá? Impermeabilizado Vocês vão ver que é Show de bola Aqui ele já está Começando a curar Eu vou jogar água agora Pra vocês verem, ó Ó Aí, pessoal Ó Mais devagar Tá vendo Tá vendo? Vou jogar aqui, ó Ó Tá vendo? Nitidamente Nitidamente você vai perceber Que não vai ter aquelas bolhas entrando no No concreto exatamente Pra por ele estar impermeabilizado Aí depois de um dia ele vai ficar branquinho, branquinho E eu vou mostrar pra vocês depois de um dia como é que ele fica Tchau